Bom, Fenelon, vamos falar de política, nós temos aí o anúncio de progressistas também de olho nessa disputa da Prefeitura de Terezina para 2020. Pois é, o presidente estadual do progressista, o deputado Júlio Arco Verde, na sexta-feira, ele chegou a lançar um nome que não é do progressista, como potencial candidato a prefeito de Terezina, no caso, o empresário João Vicente Claudino, que é do PTB. Aí, parece que não pegou muito bem, então ele teve que voltar correndo e dizer, não, o progressista também tem boas alternativas para a disputa. E citou o nome do ex-secretário Washington Boffin, que hoje mora em São Paulo, e do vereador Aloysio Sampaio. Foi uma forma de querer dizer, olha, peraí, nós também estamos no jogo com nossos próprios nomes. E essa é uma alternativa que ele colocou dentro desse jogo que só está começando. E os blocos para 2022, a gente está falando de 2020, que é a Associação Municipal, eleição para prefeitos e vereadores, mas todos os partidos já estão também de olho lá na eleição estadual. E a gente começa a ver nesse jogo eleitoral com vistas ao ano que vem, a disputa municipal, na verdade, a formação de blocos que parece muito mais destinados a 2022. Teresina é particularmente definidora dessa divisão de forças. De um lado, a gente vê a aproximação cada vez maior entre nomes do progressista e do PSDB, de Firmino Filho, e quando Júlio Arco Verde lançou o nome de João Vicente, era muito na tentativa de atrair mais um nome importante para esse bloco. Então, a gente vai vendo esse bloco progressista PSDB como contraponto a um outro bloco, capitaneado pelo PT e pelo MDB, mas que tem ali também o próprio PR do deputado Fábio Abreu. Então, a gente vai vendo o movimento no sentido da formação de dois grandes blocos que tendem a se estruturar visando 2022. Ok, Fendalon, a disputa municipal nas grandes cidades chamou mais atenção. Claro, lá em Parnaíba, nós temos o prefeito Monsanta, que deve ser candidato à reeleição. Provavelmente. O ex-deputado Deusimar Brito Tererê já está articulando uma terceira via, uma chapa alternativa para o próximo ano, com a presença de doutor Hélio e de Samarone. Vamos ouvir aí o que disse o deputado Tererê, o ex-deputado? Já, já o Fendalon que comenta com a gente. Fendalon. Eu tive a coragem de peitar, ou melhor, de convidar esses dois grandes homens independentes. Esses dois grandes homens independentes, Samarone, empresário, independente, vice-prefeito, porém neutralizado pela gestão atual, não tem quase participação de nada dentro do município. E convidei o doutor Hélio, o deputado estadual, bem votado na Parnaíba, para que nós fizéssemos um acordo aqui. Nós três sentamos e os três ficou decidido de que aquele que melhor estivesse na situação em 2020, véspera às convenções, será o candidato à prefeito. O segundo será o vice. O segundo será o vice e o terceiro será candidato a vereador, é isso que dizia aí o ex-deputado. Então, dos três juntos, tem até a foto, não sei se a foto está aí, mas a foto dos três, tipo, selando esse acordo, viu, Fendalon? E um deles, segundo o ex-deputado, quem tiver melhor nas pesquisas será candidato a prefeito, o segundo será candidato a vice e o terceiro candidato a vereador. Eu acho que esqueceram aí dentro da oposição o nome fundamental, que é o do ex-prefeito, ex-deputado José Hamilton, Castelo Branco. José Hamilton é um nome fundamental. Doutor Hélio tem conversado com José Hamilton, a possibilidade de aliança entre eles é real e, obviamente, esses nomes aí colocados, esses da foto, eles estão se movimentando para ver em que dá. Pode, inclusive, dar em nada, como diz a música. Porque o esforço do ex-deputado Tererê é mais ou menos aquela história de a roda pequena querer que a roda grande entre dentro da pequena. Ele, no jogo hoje, em Parnaíba, ele é a roda pequena. A roda grande é doutor Hélio. Então, não adianta dizer assim, eu estou convidando o doutor Hélio. Normalmente, o movimento é ao contrário, é doutor Hélio convidar Tererê. Obrigada, Fenelon Rocha. Daqui a pouco, também no Jornal do Piauí e já, já na rádio Cidade Verde, no Acorda Piauí, no ar. Na 105,3, o Piauí em alto e bom som. Até oito e meia tem o Acorda Piauí, com Joelson Jordani e Fenelon Rocha.